Quando eu te pedi perdão Me falou que ia doer mais que um dia, Sara Não me vejo sem você E o que que eu faço agora com tanta dor? Quando você bateu naquela porta o mundo desarrou Quem disse que homem não chora muito se enganou Se a maioria é tão forte vão falar por mim Homem chora sim Homem chora sim Chora sim Quando eu te pedi perdão Você virou a cara Me disse um milhão de não E me mandou embora Me falou que ia doer mais que um dia, Sara Não me vejo sem você E o que que eu faço agora com tanta dor? Quando você bateu naquela porta o mundo desarrou Quem disse que homem não chora muito se enganou Se a maioria é tão forte vão falar por mim Homem chora sim Homem chora sim Com tanta dor Quando você bateu naquela porta o mundo desarrou Quando você bateu naquela porta o mundo desarrou Quem disse que homem não chora muito se enganou Se a maioria é tão forte vão falar por mim Homem chora sim Homem chora sim Chora sim Chora sim Alô, mancoaceiro, esse plantão vai ser pra vocês Valeu Oh, paixão Eu estou viciado no álcool Eu estou viciado no álcool Estou bebendo mais que o carburador Do meu carro É amor demais, é paixão sofrida Que eu estou vivendo Se ela não voltar vou continuar chorando e bebendo Oh, dono do bar, trago um ou tipa e bote outra ficha Quero por favor uma canção de amor do amado Batista Daquelas que toca o coração E faz o cara sofrer Lembrando o amor que perdeu e assim como eu Começa a beber Eu estou viciado no álcool Estou bebendo mais que o carburador Do meu carro Eu estou viciado no álcool Estou bebendo mais que o carburador Estou bebendo mais que o carburador Do meu carro Estou bebendo mais que o carburador Do meu carro Eu estou viciado no álcool Estou bebendo mais que o carburador Do meu carro Estou bebendo mais que o carburador Do meu carro Do meu carro Valeu! Solidão Dá um tempo, deixa a gente se amar Vá embora e não volte nunca mais Estou cansado de sofrer Viver assim não é viver Quero mais é curtir a vida Ao lado do meu bem querer Solidão Não, não quero mais Viver assim É tão ruim Nunca mais Estou feliz Estou amando Estou em paz Encontrei o amor Da minha vida Isso é bom demais Valeu! Soledão Soledão Dá um tempo, deixa a gente se amar Vá embora Vá embora E não volte Nunca mais Estou cansado de sofrer Viver assim Viver assim não é viver Viver assim não é viver Quero mais é curtir a vida Ao lado do meu bem querer Soledão 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 Não, não quero mais Viver assim não é viver Viver assim não é viver Viver assim é tão ruim Nunca mais Não, não quero mais Viver assim não é viver 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 Isso é bom demais Bom demais Bom demais Valeu! Valeu! Vamos simbora mais uma canção Apaixonada! Amigo quando encontrar com ela Não diga nada Amigo quando encontrar com ela Que me viu chorando Amigo tá passando um filme triste Mas eu sinto que ainda existe Uma chance de voltar Amigo eu tô muito arrasado Sou um homem apaixonado Tô sofrendo pra valer Amar com feito o fio da minha vida E a única saída É beber pra esquecer Depois da ressaca Eu lembro de novo Me volta ao sentido O efeito do álcool Som amenizou Um pouquinho o castigo Depois da ressaca Me vem a vontade De tê-la de novo Vou tentar outra vez Se não for dessa vez Aí eu bebo o dobro Amigo quando encontrar com ela Não diga nada a ela Que me viu chorar Amigo tá passando um filme triste Mas eu sinto que ainda existe Uma chance de voltar Amigo eu tô muito arrasado Sou um homem apaixonado Tô sofrendo pra valer Amar com feito o fio da minha vida E a única saída E a única saída É beber pra esquecer Depois da ressaca Depois da ressaca Eu lembro de novo Me volta ao sentido O efeito do álcool 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 Valeu! Cachoeira volume 5 Enquanto eu estava nos braços De uma mulher Eu dei o desprezo Aquela que tanto me quer Fui envolvido Fui envolvido por uma louca paixão Fui envolvido por uma louca paixão Minha mulher Minha mulher achou Isso foi o meu mal Alguém que sabia de tudo E fez essa maldade Meu lar foi destruído E hoje só resta saudade A mulher que dizia me amar Me abandonou Fui embora pra longe Nunca mais voltou E o mundo pra mim Já desmoronou Aquela que era minha esposa Encontrou o que quis Ao lado de outro É muito feliz Eu estou pagando Por tudo que fiz Tietchan! Valeu! Uma carta Alguém jogou no meu quintal Minha mulher achou Isso foi o meu mal Alguém que sabia de tudo E fez essa maldade Meu lar foi destruído E hoje só resta saudade A mulher que dizia me amar Me abandonou Foi embora pra longe Nunca mais voltou E o mundo pra mim Já desmoronou Aquela que era minha esposa Encontrou o que quis Ao lado de outro É muito feliz Eu estou pagando Por tudo que fiz Eu estou pagando Por tudo que fiz Eu estou pagando Por tudo que fiz A paixão Gatinha manhosa Do beijo gostoso Me afasta e me arranha Mas as nossas desavenças Não entram no quarto Quando a gente se assanha Esse amor escondido Minutos contados Amor proibido Sabor de pecado Ou a gente se assume Ou acaba morrendo De tanto ciúme Esse amor escondido Minutos contados Amor proibidos Amor proibidos Amor de pecado Ou a gente se assume Ou acaba morrendo De tanto ciúme Vou te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você A minha vida tem sentido Vou te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você A minha vida tem sentido Gatinha manhosa Do beijo gostoso Me afasta e me arranha Mas as nossas desavenças Mas as nossas desavenças Não entram no quarto Quando a gente se assanha Esse amor escondido Minutos contados Amor proibido Sabor de pecado Ou a gente se assume Ou acaba morrendo De tanto ciúme Esse amor escondido Minutos contados Amor proibidos Amor proibidos Amor de pecado Ou a gente se assume Ou acaba morrendo De tanto ciúme Vou te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você A minha vida tem sentido Vou te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você A minha vida tem sentido Eu te quero e preciso Só junto de você A minha vida tem sentido Oh, paixão Valeu Oh, paixão E tome mais sucesso Cachoeira, cereça, volume E sigo Valeu Tô aqui jogado fora Ela não quer mais Ela não quer mais me ver Vocilei, pisei na bola E ela me deu fora Tô perdido sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu asas Já tem alguém que te adora Enquanto eu busquei lá fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo E insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo E insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Oh, paixão Tenho tanta liberdade Mas outro amor pra mim não serve É como diz o ditado Quem está do nosso lado Só tem valor depois que perde De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo E insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo E insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos Oh, paixão Só seu amante Seu eterno apaixonado No dia dos namorados Quero estar com você Você é minha Linda estrela colorida Um amor pra toda vida Nunca vi tanto querer Ah, paixão mais um sucesso Essa é pros namorados Valeu! Nosso amor causa inveja Como a gente se dá bem Tentam entrar pro nosso mundo Entre nós dois Não cabe mais ninguém Nosso amor é tão bonito Mais que final de novela Ela é minha mulher E eu sou o homem dela Sou seu amante Seu eterno apaixonado No dia dos namorados Quero estar com você Você é minha Linda estrela colorida Um amor pra toda vida Nunca vi tanto querer É paixão demais É paixão demais Nosso amor é tão bonito Mais que final de novela Ela é minha mulher E eu sou o homem dela Sou seu amante Seu eterno apaixonado No dia dos namorados Quero estar com você Você é minha Linda estrela colorida Um amor pra toda vida Nunca vi tanto querer Sou seu amante Seu eterno apaixonado No dia dos namorados No dia dos namorados Quero estar com você Você é minha Linda estrela colorida Um amor pra toda vida Nunca vi tanto querer Valeu A paixão Quando a saudade doer Não vou dormir Eu vou ligar pra você Vou insistir Até você me atender Quando a saudade doer Eu vou gritar Pra você me socorrer Me salvar Pra sempre me proteger Vê-te pra essa solidão Vê-te pra essa solidão Se mandar de vez Por você Por aí Vou revirar Toda cidade Até encontrar você E pedi Pra não me enlouquecer Nem ferir Nas carras Dessa saudade Quando a saudade doer Não vou dormir Eu vou ligar pra você Vou insistir Até você me atender Quando a saudade doer Eu vou gritar Pra você me socorrer Me salvar Pra sempre me proteger Vê-te pra essa solidão Se mandar de vez Do meu coração E não deixar De novo a nossa paixão Desfriar Entre eu e você Quando a saudade doer Eu vou sair E procurar por você Por aí Vou revirar Toda cidade Até encontrar você E pedi Pra não me enlouquecer Nem ferir Nas carras Dessa saudade Quando a saudade doer Eu vou sair Eu vou sair E procurar por você Por aí Vou revirar Toda cidade Até encontrar você E pedi Pra não me enlouquecer Nem ferir Nas carras Dessa saudade Nas carras Dessa saudade Você partiu O coração De quem te quer Me abandonou Jogou no chão Como qualquer Eu sou louco De ainda te aceitar Deveria te esquecer De outro sonho procurar Mas perto de você Meu coração Não quer saber De nada Só quer viver Essa paixão Desesperada Só quer sentir O seu calor Mais uma vez Não posso resistir A uma deusando Em minha cama Como é perverso O destino De quem ama Quando se ama Um alguém Igual você A paixão Valeu Você partiu O coração De quem te quer Me abandonou Jogou no chão Como qualquer Eu sou louco De ainda te aceitar Deveria te esquecer De outro sonho procurar Mas perto de você Meu coração Não quer saber De nada Só quer viver Essa paixão Desesperada Só quer sentir O seu calor Mais uma vez Não posso resistir A uma deusando Em minha cama Como é perverso O destino De quem ama Quando se ama Quando se ama Um alguém Igual você Mas perto de você Meu coração Não quer saber De nada Só quer viver Essa paixão Desesperada Só quer sentir O seu calor Mais uma vez Não posso resistir A uma deusando Em minha cama Como é perverso O destino De quem ama Quando se ama Um alguém Igual você Ah, paixão Cachoeira ao vivo Volume 5 Valeu Tchê, tchê Ah, paixão Cachoeira, seressa Volume 5 Valeu Tchê, tchê Paixão Desilusão 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 Uma decepção Coração partido Lágrimas que caem Uma dor que não sai Passar o ferido Você quer sumir De um mundo de dor Vê tudo perdido Nada tem valor Tudo perde a dor Até o sol perde o brilho Vou sumir daqui Não quero mais voltar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo Sem direção Nada importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui Oh, paixão Valeu Desilusão Uma decepção Coração partido Lágrimas que caem Uma dor que não sai Passar o ferido Você quer sumir De um mundo de dor Vê tudo perdido Nada tem valor Tudo perde a cor Até o sol perde o brilho Vou sumir daqui Não quero mais voltar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo Sem direção Nada importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui Vou sumir daqui Não quero mais voltar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo Sem direção Nada importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui Vou sumir daqui Vou sumir daqui Só de bar em bar De mesa em mesa Eu vou sofrer Só de bar em bar Bebendo todas Por você Por favor Gassi A conta Porque eu não vou mais Beber Já sei que ela Nem faz conta Desse jeito eu vou Morrer Só de bar em bar Só de bar em bar De mesa em mesa Eu vou sofrer Só de bar em bar Tomando todas Por você Só de bar em bar De mesa em mesa Eu vou sofrer Só de bar em bar Só de bar em bar Bebendo todas Por você Por favor Garçom A conta Porque eu não vou Mais beber Já sei que ela Nem faz conta Desse jeito eu vou Morrer Só de bar em bar De mesa em mesa Eu vou sofrer Só de bar em bar Tomando todas Por você Só de bar em bar De mesa em mesa Eu vou sofrer Só de bar em bar Bebendo todas Por você Por você Por você A paixão Distante como o sol e a lua Tá você Não sei por que em nossas vidas Isso aconteceu Feito assim como criança Sem medo de amar Pouco a pouco Pouco a pouco esse sonho Vim desmoronar Vem Não me deixe assim Veja que você Veja que você já é Uma parte de mim Vem Não me faça chorar Não deixe um grande amor assim Pra sempre Pra sempre Se acabar Como poeira o vento Tudo evaporou Até o vinho que tomava Não tem mais sabor Não olho dentro dos teus olhos E nem você dos meus Talvez desgaste de rotina O que aconteceu Vem Vem Não me deixe assim Veja que você já é Uma parte de mim Vem Não me faça chorar Não deixe um grande amor assim Pra sempre Se acabar Vem Não me deixe assim Não me deixe assim Veja que você já é Uma parte de mim Vem Não me faça chorar Não deixe um grande amor assim Pra sempre Se acabar Se acabar Se acabar Se acabar Valeu! Ah, paixão, mais um sucesso apaixonado Valeu! Te liguei para testar O seu amor E mudei E mudei a minha voz Naquele instante Te falei Coisas que mexem Em emoção O coração E insistir em te encontrar Pra te falar Dessa paixão Mas você me responde Mas você me respondeu Tão decidida Que havia em sua vida Outro homem Me falou que tem por ele O maior amor do mundo Disse tudo e logo revelou Meu nome Você Você Meu favo de mel Pedaço do céu Do meu coração Do meu coração Você 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 Meu raio de luz A luz que conduz A nossa paixão A paixão A paixão A paixão Mas você me respondeu Tão decidida Que havia em sua vida Outro homem Me falou que tem por ele O maior amor do mundo Disse tudo e logo revelou Meu nome Você Meu favo de mel Pedaço do céu Do meu coração Você 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 Meu raio de luz A luz que conduz A nossa paixão Você Meu favo de mel Pedaço do céu Pedaço do céu Pedaço do céu Do meu coração Você 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 Meu raio de luz A luz que conduz A nossa paixão Pedaço do céu Pedaço do céu Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Valeu Valeu Música Se quer machucar Mas depois facilita Desse Desse jeito Você Vai acabar Acabar com a minha vida Alô Alô Dono Do bar Puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Traz cachaça aqui pra mesa Cachoeira Valô Me segura Tietê Paixão Se quer machucar Machucar Mas depois facilita Desse jeito Então você vai Acabar com a minha vida Alô Dono Do bar Puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô Dono Do bar Puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Traz cachaça aqui pra mesa Jovem by Jovem by Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti